Muitas pessoas têm a curiosidade de saber como é uma operação de rota, como é uma incursão no Matagal, principalmente nestas operações que estão sendo desencadeadas na Baixada, em especial a Operação Verão. E como eu saí embarcado em muitas, mas muitas ocorrências, operações, incursões de rota na Baixada, vocês vão ver um vídeo em Santos, onde a rota entrou no Matagal. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e seu comentário. Agora, vamos acompanhar a rotona entrando no mangue atrás de bandidos. E aí 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 Eles trabalham com pouco, tá vendo? Cagaram a gente lá de baixo e já é melhor de canelar Deixa, deixa tudo no chão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.